E por falar nisso, vamos até Campo Grande, aproveitar que a jornalista Glória Maria já está lá pronta nos estúdios da CBN Campo Grande. Glória, antes de você trazer o destaque, eu já peço aí como que está a situação do tempo aí em Campo Grande. Já está chovendo, está nublado, qual que é a situação? Bom dia. Bom dia, Israel. Bom dia a todos os nossos amigos do TVC Agora. Israel, nesse exato momento está fazendo 23 graus, o tempo está bem carregado também e a previsão aí é de chuva no período da tarde. Vamos esperar, porque o tempo está super seco e tomara que chova bastante. Pois é, menina, eu estou pedindo essa chuva o quanto antes, porque minha garganta já não está mais aguentando. Mas diga lá, minha amiga, qual que é o destaque dessa terça-feira? Israel, hoje eu vou falar sobre eleições, porque os eleitores que pretendem votar em trânsito nas eleições agora de 2022 poderão solicitar o serviço à justiça eleitoral entre os dias 18 de julho deste mês, no caso, até o dia 18 de agosto. O voto em trânsito ocorre quando o eleitor está fora do seu domicílio eleitoral e indica outra cidade para votar. Essa possibilidade pode ocorrer no primeiro, no segundo ou em ambos os turnos. Neste ano, o primeiro turno está marcado para o dia 2 de outubro e caso tenha aí o segundo turno, será no dia 30 do mesmo mês. Os pedidos para votar em trânsito devem ser feitos pessoalmente em qualquer cartório eleitoral, apresentando o documento oficial com foto e a solicitação do voto em trânsito, ela pode ser também para as capitais de todos os estados e nos municípios com mais de 100 mil habitantes de Israel. Legenda Adriana Zanotto